Olá, eu sou Lílian Abreu e este é o programa Meu Brasil. Estou na histórica cidade da Lapa, onde vamos conhecer a região e o Parque do Monge João Maria. A Lapa é uma cidade histórica do Paraná, a 64 quilômetros da capital Curitiba. Aqui, o respeito, a história e a memória se traduzem em preservação de seu patrimônio, edificado em um dos centros históricos mais bem preservados do sul do Brasil. A cidade nasceu no caminho dos trofeiros, passou pelo ciclo da erva mate e madeira, foi palco de um dos combates mais aguerridos da Revolução Federalista em 1894, no episódio conhecido como Cerco da Lapa. E aqui moraram os profetas João Maria de Agostini e João Maria de Jesus, que formam uma só figura no imaginário popular, o monge da Lapa. Vai se enxergando minha amiga e vai entrando Puxa um banco e fique bem à vontade Vamos prosear e tomar um chimarrão Contar uns causos e curtir nossa amizade E para falar um pouco da sua cidade, ninguém melhor do que Márcio Assad, A cidade, o anfitrião da Lapa. Aliás, estamos na casa do anfitrião, um receptivo turístico que acolhe turistas e viajantes que gostam de fazer exatamente o que a gente veio fazer aqui, ouvir histórias. A Lapa é uma cidade rica em histórias, não é, Márcio? É isso mesmo, Lília. A Lapa tem muitas histórias para contar. E aqui, na casa do anfitrião, nós contamos todas essas histórias para o peregrino, para o ciclo turista, para aqueles grupos de turismo que vêm e visitam a Lapa, seja para o turismo religioso, para o turismo de aventura, para o turismo cultural. É uma casa receptiva. Daqui nós falamos sobre o troperismo, a erva mate, a madeira, a fase cultural da cidade e do cerco da Lapa na Revolução Federalista de 1893, 94. E ela foi inaugurada recentemente. Isso, é uma casa que tem 45 anos, nós restauramos recentemente, é o primeiro programa de televisão que nos dá a honra de estar aqui conosco. Então, partindo daqui, existem vários passeios. Hoje, vocês vão fazer com o Khalil Assad um passeio que nunca foi mostrado pela televisão. Como assim? É uma trilha diferente aqui da região da Ecovila Gruta do Monge, em direção ao Parque do Monge, mas sem passar pelo parque. Nunca ninguém registrou isso. Vocês serão os primeiros. Então, boa sorte, bons augúrios, né? Para essa nova empreitada desse programa maravilhoso, com esse roteiro inédito aqui na histórica cidade da Lapa. Então, agora vamos conhecer um pouquinho do meu, do seu, do nosso Brasil. Estou com o Khalil Assad, que é guia de turismo. Khalil, qual o passeio que nós vamos fazer agora? O nosso roteiro de hoje é um roteiro muito especial. Belezas do Monge que nunca nenhuma TV registrou. O nosso roteiro de hoje é um roteiro muito especial. O nosso roteiro de hoje é um roteiro muito especial. O nosso roteiro muito especial. Khalil, estamos meio ofegantes, mas que lugar incrível é este? Esta é uma caverna aberta. É uma caverna aberta justamente resultado de um evento tectônico que houve há uns 200, 300 milhões de anos. E estamos na Scarpa de Buniana, todas as belezas fazem parte do grupo Itararé, com arenito muito parecido com o arenito de Vila Velha, que tem um nome próprio, o arenito Lapa. Como que é explorada essa relação do acesso aqui? Então, nós operamos aqui para grupos de aventureiros. É, dá para perceber mesmo. Exatamente. Sobretudo nessa época pós-pandêmica, a demanda por turismo de natureza é muito grande. Então, nós tivemos essa descoberta fantástica, né, dessa caverna que é quase intocada. Então, nós recebemos os nossos visitantes e quando eles chegam aqui, não tem muito a ideia do que vai encontrar. E esse inesperado é fantástico. Ela é de um grau moderado, né, de dificuldade, mas é fantástico. Aqui nós recebemos, já conseguimos fazer a descida, desde crianças até pessoas de terceira idade. E o interessante é que agora o meu Brasil vai mostrar isso para vocês. Literalmente uma lagartixa. Essa é a parte mais puxada. Essa é a parte mais puxada. Essa é a parte mais puxada. Calil, nós estamos na Gruta do Monche. Então, na verdade, são dois monges que nós temos notícia de ser os monges da Lapa. Nesta época, era muito comum, foi muito comum aparecer em todo o sul do país, em todo o Brasil, líderes messiânicos. E o nosso monge, né, Giovanni Maria D'Agostini, italiano natural de Piemonte, ele peregrinou por toda a América, né, por todas as Américas. E esteve aqui na Lapa, entre 1842 e 45, e criou toda uma ritualística de benzimentos, inclusive chegou a pregar na própria matriz. Mas ele se destaca, sobretudo, pela fé popular que ele deixou. Haja vista que, depois de sua morte, aparece o João Maria de Jesus. E esse João Maria de Jesus, ele seria, vamos dizer assim, se dizia ser a reencarnação deste primeiro monge. Então, nós chamamos aqui de São João Maria, porque ele foi canonizado pela fé popular. Até hoje, passado tantas décadas, as pessoas ainda têm o hábito, inclusive, de fazer batismos. Aqui na Lapa tem uma coisa muito peculiar, um hábito muito peculiar, que é batizar na água do monge. Onde o padrinho não é o mesmo da igreja, são padrinhos separados, que são batizados nas santas águas do monge. E por onde ele passou, não só em todo o Paraná, em toda Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e na América, né, sobretudo muito forte na América do Sul, ele fincava suas cruzes, fazia com que ali, talvez, magicamente, ninguém saiba até hoje, é onde está uma bica d'água, onde está uma fonte, ali nunca seca. E nós vamos ver uma agora, que realmente é impressionante. Pode secar toda a água da cidade, mas a água de São João Maria nunca seca. E o interessante dele é a relação dele descomplicar a fé. Com certeza, com certeza. O monge, justamente por esse hábito da natureza, né, por essa questão mítica que é criada em torno dele, então vão surgindo as lendas, né, vão surgindo uma própria liturgia, né, hoje existe a Irmandade de São João Maria, existe toda uma fé cabocla, né. Ele não é um santo que é oficial, mas assim como o Padre Cícero... Mas como você citou, ele é um santo popular. Um santo popular, assim como o Padre Cícero, assim como o Menino da Tábua, assim como tantos outros, ele é canonizado pela fé do povo e é chamado, sim, de santo de São João Maria. Um santo popular, assim como o Padre Cícero, assim como o Padre Cícero. Um santo popular, assim como o Padre Cícero. Após uma trilha com belezas ímpares, chegamos nesse grande salão de pedra, uma furna mais conhecida como Pedra Partida, onde, segundo a tradição, o monge João Maria meditava e dormia. Música 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 achou desse trajeto novo até a Caverna Aberta? Ah, eu conheço bem a Lapa, mas esse trajeto da Caverna Aberta eu não conhecia. Por isso que eu falei, é a primeira vez que está sendo apresentado na televisão, porque ele é feito com guias especialistas, que tem determinados cuidados, então pouca gente sabe e pouca gente faz. Um lugar maravilhoso. Um lugar é maravilhoso, as pessoas ficam muito felizes, porque também o grau de dificuldade não é tão grande, né? Tem que tomar alguns cuidados, mas o grau de dificuldade não é tão grande. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui está a nossa querida Raquel Ferrari, artista local que está bombando nas redes sociais, enquanto ela nos encanta com a sua música, eu vou fazendo a polenta de São João Maria e depois nós conversamos mais um pouco, eu apresento o prato e aí seguimos o bairro, né Raquel? Isso mesmo. E eu peço a voz linda, né Raquel? Então, de onde é que vem esses olhos tão tristes? Vida, vinda, de onde o sol se dei, do regalo de terra que teu doce agei? Dorme, serei, no sereno e sonho de onde é que salta esta voz tão que sonho da chuva que teima mas o céu mas o céu rejeita do mato do medo da pena de sonho mas que o sol resgata a ardilha lei Há uma estrada de pedra que passa na fazenda é teu destino é tua senda de onde nascem de onde nascem das canções é cores vivas pelo ano assim dos teus olhos sangue cachoeira sete lagoas mel e brincadeiras espuma som das águas surta é o mar ah 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 é ela e ah 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 Então, aqui está a nossa polenta de São João Maria que se come de colher. Enquanto você experimenta, eu vou contando a história dessa polenta milagrosa. Então é o seguinte, certa feita, o monge João Maria estava fazendo as suas orações que reuniam muitas pessoas e aquilo foi ficando tarde e as pessoas começaram a ficar com fome. Poucos tinham levado alimento e ele tinha a sua panelinha de ferro famosa, a onda polenta era o seu prato predileto, ele italiano. Aí as pessoas começaram a pegar pouquinho no começo achando que não ia dar para todo mundo. E no fim deu-se aquele milagre da multiplicação da polenta, ou seja, todos se alimentaram de uma panelinha pequena de polenta. E em homenagem, então, a essa história, nós criamos uma releitura dessa polenta, que é a polenta Piemontese. Por quê? Porque o monge João Maria nasceu em Piemonte, na comuna de Cisano. E justamente no norte da Itália é que nasceu a polenta. Para o mundo, né? Hoje você experimenta em vários lugares a polenta, então em homenagem a isso, em homenagem a essa história muito forte, muito divulgada entre os fiéis de São João Maria, aí está a nossa polenta a Piemontese. E que perfeita a releitura, está uma delícia, muito saborosa. Ah, que bom, fico muito feliz. Márcio, agora fala um pouquinho do João Maria. Então, na verdade é assim, nós aqui cultuamos as duas figuras que formam o João Maria, né? Que é o João Maria de Agostini, a figura histórica. O João Maria de Jesus, que foi o seu sucessor, algumas vezes se dizia até a reencarnação do monge. E tem também o José Maria do Contestado, mas que neste nosso caso aqui, né? Nós cultuamos os dois monges que acabam se tornando uma figura só, que é o monge da Lapa. É uma figura que, então, historicamente, vem do Velho Mundo, vem da Itália, depois de algumas peregrinações pelo Brasil, ele aparece no morro da fazenda Ipanema, próximo ali, hoje era a Soiaba, próximo a Sorocaba, era a Sorocaba. E ali, então, ao lado da siderúrgica, né? Ele, então, foi tendo contato com as pessoas e tudo mais, e se registrou no registro de estrangeiros. O nome dele, o original, era Giovanni Maria de Agostini. Na hora do cartorário lá, do escrevente, falar o nome, escreveu João. E ele, muito assim, desprovido, acabou ficando, então, João Maria de Agostini. Esse é o primeiro monge. O segundo veio nessa esteira, Por isso que, na conta dos caboclos, ele teria vivido 158 anos, alguns falam em outros números, porque você soma o tempo de passagem de vida desses monges. Ah, o professor Karlsburg, que faz um trabalho brilhante, fez um trabalho brilhante de pesquisa, fala que eram tantos profetas, né? Tantos peregrinos, na verdade, naquela época, que dava pra encher um ônibus, de tantos que se apresentavam como erebita, como monge. Mas, o João Maria de Agostini, ele que era um fiel, vamos dizer assim, um seguidor de Santo Antão, que é conhecido como pai dos monges. Esse começou essa trajetória, que passou por todo o Brasil meridional, saindo lá de Sorocaba. Então, ele acompanhou os tropeiros, tem a história dele junto com os tropeiros, né? Fez esse caminho do sul, depois subiu, andou por toda a América do Sul, América Central, chegando até a América do Norte, aonde ele depois veio a falecer. E, então, por onde ele passou, hoje ainda existe forte tradição, forte peregrinação. Isso cativou? Cativou muito, tanto que ele é conhecido, por onde passou, como São João Maria. Não um santo oficial, mas um santo do povo. E ele está no nosso coração, aqui fez morada no monge, e nós pontuamos de forma muito solene, de forma muito, assim, emocionada. E é presente até hoje. É muito presente, e digo a vocês, será ainda mais a partir desse ano. Existe um marco histórico nesse ano, que mais pra frente nós vamos conversar sobre isso, que é aí a volta das manifestações do profeta. Mas isso é um outro momento que nós vamos falar certamente que mais pra frente. Marcia, enquanto eu vou saborear essa polenta maravilhosa, vamos de música, né, Raquel? Então, e aqui na casa do anfitrião é assim, é chimarrão, é comida roa, e é música maravilhosa. Posso pedir a música? Eu adoro a Raquel cantando todas, mas a estrelinha me toca muito ao coração. Pode ser, Raquel? Sim. Então vamos lá. Acha que se ouço, e vem aqui fora, como diz que me vi, vamos conversar, pra te alegrar, tenho até a hora dormir, tem dia que vai me olhar, saudade vai apertar, até ser caindo bem, mas falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordando até tarde, esperando, só pra ganhar. beijo de quando eu ficava acordando até tarde, aqui não é diferente, te beijo, mas você não sente. quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha, que muitas vezes mostrei pra você. ver, hoje a minha morada, minha garçinha, mesmo que de longe, tão pequenininha, ela via mais toda vez que te ver. quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha, que muitas vezes mostrei pra você. que muitas vezes mostrei pra você. onde é minha morada, minha garçinha, mesmo que de longe, tão pequenininha, ela via mais toda vez que te ver. sobre esse louco nosso amor. Aê! Linda! Raquel Ferrari. Obrigada. Passamos um dia incrível e conhecemos as belezas do Monge da Lapa. O programa Meu Brasil fica por aqui. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho